O Brasil gerou mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada no ano passado. Em dezembro, foram registradas mais demissões que admissões. A meta agora é melhorar a qualidade do emprego no país. Depois de cinco meses desempregado, em dezembro, o Hugo conseguiu uma vaga nesta loja de roupas. Quero crescimento, quero ficar na mesma vaga muito tempo, não. Quero crescer dentro da empresa. Em 2022, o Brasil registrou saldo positivo na geração de empregos. Foram 2 milhões 37 mil 982 novos postos de trabalho. Comparado a 2021, o saldo final teve queda de cerca de 26%. As cinco atividades econômicas pesquisadas ficaram com saldo positivo na criação de empregos em 2022, com destaque para o setor de serviços, seguido do comércio e da indústria. Em todas as unidades da federação, houve mais contratações que demissões. Ao todo, o Brasil terminou 2022 com 42 milhões 716 mil postos de trabalho com carteira assinada. Um aumento de 5% em relação ao ano anterior. O salário médio de admissão no ano passado foi de R$ 1.944,00. O Ministério do Trabalho também divulgou o resultado de dezembro. Com mais demissões que admissões, foram 431 mil postos de trabalho fechados. A diretriz do novo governo é melhorar a qualidade do emprego no país. Valorização da negociação coletiva, valorização do mercado de trabalho, da formalização do mercado de trabalho, isso vai impactar na qualidade do trabalho para o futuro.